A Praça do Cordel Genival Correia reuniu autores e o público em geral para o lançamento de várias obras literárias na 10ª edição da Feira do Livro com o objetivo de estimular as pessoas para o desenvolvimento contínuo da leitura Em comemoração aos 20 anos da TV Olhos d'Água o poeta Romildo Alves presenteou a TV da Uefes com a literatura de Cordel que em seus versos e rimas traduz a magia desse mundo encantado Viveu a contemplação do espaço sideral e dos vários elementos no habitat natural Conheceu os hemisférios, penetrou em seus mistérios de modo testemunhal Intitulado TV Olhos d'Água nas trilhas da história Romildo explica que buscou inspiração na geografia de Feira de Santana para escrever o Cordel Esses três primeiros versos que eu recitei aqui hoje no lançamento eles são bem significativos mas, enfim, o final, quando eu digo da TV Olhos d'Água e faço referência à geografia de Feira de Santana é outro momento importante no Cordel que eu gosto bastante porque aponta para uma outra dimensão sabe, não está o texto apenas no texto o texto apenas na TV Olhos d'Água mas dá uma provocada ao olhar crítico do leitor para a realidade que ele vive em Feira de Santana A literatura de Cordel, gênero tradicional da cultura interiorana do Nordeste é uma manifestação popular realizada por meio da oralidade de suas poesias Procurei pesquisar sobre a história da TV e junto à coordenação da TV quais elementos que eles gostariam que pudesse estar presente no Cordel e depois aquilo que o poeta não pode fugir são os elementos literários sobretudo a metáfora foi basicamente isso essas informações históricas esses dados históricos e os dados literários que eu trago na minha bagagem poética O que hoje é sabido atravessou gerações traz as digitais dos tempos com suas imposições sucessos e insucessos são faceta dos processos das diversas construções o que acontece com suas imposições